Eu acho que hoje vai dar pouca pessoa, mano. Sexta-feira ainda. Só pra brincar mesmo. Tá ligado. Tá ligado. Aí, abri. Agora eu vou pegar o... O link. O link do seu reflete está on. Aqui. Está on. Vou te mandar o link aí. O link. Pode falar, Vaca. Aí, ó. Manda aí, Psy. Vou postar nos estados. Copiando aqui. Pode desligar lá? Pode. Tá lá, pode falar. Beleza, eu te chamo. Primeiro. Salve, vizinho FF. Tamo junto. Só tô postando aqui nos meus estados aqui. Eu já entro no FIFI. Pode falar, pode falar. Tô ouvindo. Só tô postando aqui o link nos meus estados. Rapidão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu abri mais cedo, mano. Abri mais cedo. Eu vou fechar três horas live hoje. Vou fazer uma horinha de live. Por causa que eu tenho compromisso. Abri mais cedo hoje. Sei, sei. Sei o que o Global te matou. Oito kill. Trollaram tudo, né? Não, sabe o que eu vou fazer agora? Eu não vou mais colocar X1, não. Não vou colocar mais X1 dos cria, porque... Os cara... Trollam demais, entendeu? Não vou mais colocar, não. Vou fazer só tipo... Só tipo o camp agora. Igual aquela segunda sala que eu fiz lá. Todo mundo jogou certinho. Matou. É... Achou, matou, entendeu? É mais fácil. Oi, Duda. Tudo bem? Deixa eu entrar aqui no jogo já. Primeiro eu tenho que entrar no OBS. Depois no jogo. Aí, coisa boa. Hoje o Pedro que vai jogar comigo, mano. Pedrinho que vai jogar comigo. Quem quiser ir jogar também, mano. Só cola aí, ó. Que nós dá um... Dá umas jogadinhas insano. Vou fazer uma horinha hoje de live, tropa. Amanhã eu faço mais. Amanhã que eu vou estar mais de boa. Porque hoje eu tenho compromisso de novo, mano. Então aí é... Aí é osso. Ó o Pedrinho aí, ó. Alô! Queve 50 quilos, safado. Eu não quero aleatório falando na minha zorrenha, não. Então vamos sem aleatório. Sem aleatório, sem aleatório, mano. Eu não tenho que tomar banho que eu vou ter que treinar, demorou? Aí quando chegar do treino nós jogamos. Demorou. Você não vai colar lá embaixo, não? Oi? Você não vai colar lá embaixo na externa, não? Não sei. Eu não tenho que ver. Cola lá, pô. Não é louco. Vai estar todo mundo lá. Passa lá, pô. Vai lá. Pode ir pra... Falou. Falou. Aí eu e o Pedrinho, então. De dúpido. Vambora. Sim. Que zábia. Já nagou aí, já. Prometo que eu já não falo palavrão. Aham. Mano, não fala palavrão, véi. E aí, Miguel? Beleza, mano? Pô, não fala esse tipo de coisa no chat, tropa. Senão vocês vão... Vou ter que ocultar vocês, pô. Tô ligado com o Pedrinho aí que você falou, Rodrigo. Mas... Tô ligado. Tô bem também, véi. Graças a Deus. Mais um dia de live na Crispeak. Coisa boa. Que Rodrigo que tá aí? Rodrigo Henrique. Meu primo. Seu primo? Nenê. Ah. Tá explicado. Eu não sei o que você está aqui. Por que eu não olho pra eu sair? Porque não dá. Não dá. Porque eu tô transmitindo a live pelo notebook. Então eu tenho que ficar vendo o chat por aqui, entendeu? São uns bagulho diferentes, tropa. Vocês acham que é fácil ficar fazendo live? Se eu fazer live pelo celular, a live cai. Se... Qualquer coisinha, mano. Buga. É... Trola tudo. Tipo, olha... Tipo, olha a praca. Como é a praca? Tá ligado. Tá ligado. Terceiro deve ser esmagajado. Pô, é porque senão, tropa, não dá pra eu ficar lendo o chat aqui na tela aqui, ó. Ó. Tudo que eu faço aqui no celular aqui, ó. Aí, já deu uma travadinha. Já é insana. Já tem cara lá embaixo, né? Já vai morrer. Aí, tropa. Tudo que eu faço aqui no celular aqui, ó. Passa pro notebook, tá ligado? Aí a live é no notebook. Por isso que não dá pra eu ficar vendo o chat. Só quando eu abro... O Google aí. Se Deus quiser, eu encorxito pra comprar um... 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 Um prédio. É, pô. As coisas tem que começar devagarzinho, entendeu? Do jeito que a gente tá fazendo live aqui, não é ainda. Tá ligado. Nossa, tô só um suco aqui, filha. Tá ligado. Tá ligado, hein? Hum... Mano, BSS é muito roubada, cara. Olha lá. Olha o tanto de dano. Que dano aquele cara. Te dá uns... Dois tiros de sete e... Olha o cara lá em cima na casa. Olha isso, mano. Olha a V6. Dei dano, dei dano. Eu tô te dando mesmo. Sobe aqui na... Vou avançar mesmo. Sobe aqui na torre. Tô avançando já. Tô com um gel, hein, se precisar. Tá, tô com um também. Tô com sete balas, mano. Tô só o suco. Olha aí, dois, é dois, é dois. É dois. Vem, 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 vem. Calma aí, calma aí. Não avança, não. Vou tentar derrubar. Acabou a minha bala, mano. Não, não, moço. Eu amo tanto você. Pô, aí. Você choca demais, cara. Aqui, lá. Papai, não me aquilo ainda, véi. Pô, que desgraça. Isso aqui fica só na guarita, mano. Pô, desce... Desce ali embaixo pra nós trocar, véi. Pô, mano. Deu um capo ainda de ump nele com pouca bala, véi. O cara vai lá e papo me aquilo, mano. É isso aí, ó. Não fala palavrão, tropa. No chat não fala. Global é a lenda, filho. Só tem sala pra nós dar aquelas brincadinhas. Pedro é muito ruim. O Pedro é ruim demais, véi. Não dá, não dá. É o suco do suco, Pedro. Seu primo falando aqui, ó. Ô, Pedro. Seu primo aqui, ó. Falou assim que você é o suco. Você é ruim. Ô, filho. Como que você vai avançando assim, Loki? Falei. Tava com sete balas, mano. Tem só o peitão naquele cara lá. Ainda bem que o VSS tira dano. Meu primo também tá só o suco, filho. Faz três anos que ele não joga. Vixe, então ele só tá mobile falido. Ó a última bala. Um. Moça, sangue sacada. Ó o tanto de app, tropa, ó. O Chrome aberto. O OBS aberto. E dois aplicativos aqui, ó. Pra mim fazer live. Alguém é louco, filho. Já tentei jogar pelo PC e fazer live. Ao mesmo tempo não dá, tropa. Não aguenta. Mano. Pesa demais, velho. Pesa demais. Agora, pelo celular, roda normal. Às vezes o pingue sobe ali, mas... Olha lá, tá cravado no 17, mano. Não sai dali. Entendeu? É... Você faz live, né? Oi? É o Moto G8, né? Isso, Moto G8. Olha lá, só dá umas lagadinhas, ó. Mas aí depois volta mesmo, ó. Acabou. Sério. Tinha estragalha lá, deu. Morri. Mas dá pra jogar de boa. Vamos lá pra mim, ó. Bora. Será que caiu, gente, lá? Nossa, vamos de bocão mesmo. Pô, ontem os caras estavam tudo telando a live, Pedro. Eu tô ligado, você fez sala premiada ontem, uma daorinha. O cara me matou na crocô no X1 dos Cria, Igor. Olha lá, ô... Ô, Pedro. O seu primo aqui falou assim, ó. Que ele ficou um mês sem jogar e te dá um pau no X1 dos Cria. Aí é... Aí é ouço, hein, mano. Ele joga bem pra caramba, mano. Joga bem? Aí, ó. Confessou ainda. Pô, você é da game, você não pode ficar confessando desse jeito, não, Locke. Vixe, morremos agora. Tô ligado que nós é ruim, mano, mas... Ah, não. Já logo o cara... Ó, famas. Pelo amor de Deus. Pedro, morreu. Isso era ruim. Pode gritar. Eu tô no cover. Não vou ficar sozinho, não, meu líder. Lindo, maravilhoso. Fih, eu tô com duas famas. O que que eu vou fazer com duas famas? O cara tá vendo o finalismo? Ah, o cara aqui, ó. Eu sou seu amigo, eu não me sinalizo. Isso que não é isso. Morri, fih. Eu não... Fih, eu tava com duas famas. Ah, não. Vai dar o suco. Vamos bagaçar agora, próximo. Senão maldade. Não, agora só vai ficar doido. Se eu deixar ir pra pratina 1, sem problema. Pô, fih, mas é menos 42. Tá o suco, filho. Você tá vendo que só o Pedro tá morrendo, né? Cês tão vendo, tropa. Cês tão vendo. Pedro morre. E arrasta eu junto. Tira ele. Tira ele, pelo amor de Deus. Oi, Igor. Oi. Tá ligado, meu primo? Vê. Rodrigo. Não, vamos jogar um CS. Vamos jogar um CS pra aquecer, mano. Porque, pelo amor de Deus... Ah, eu vou falar pra você. Tá ligado o Capiroto? Ah. Ele tem no corpo dele. Por causa que ele fica três meses parado, ele volta para a cena que ele treina todo dia. Loco. Coloca aí CS. Boa. Ô, pô. Tem que aquecer primeiro. Você tá ligado? Já começa logo de ranking. Vamos lá. Vamos lá. Pô, mano. Eu sou ruim. É o Pedro que fica me arrastando aí, ó. Toda vez os caras falam que eu sou ruim. Não sou ruim, não, tropa. É o Pedro que fica me arrastando. Esse fi de... da mãe dele. E eu arrastar quem? Pô, só se me arrasta toda hora, mano. Você morre, vou salvar o seu, morro junto. Tá uma beleza, mano. Pô, só não sei esse que fica lagando na ranking, não fica, não. Olha lá, tropa, ó. Fica vendo ele morrendo. Tá de M500, tá de M500, Pedro? Uhum. Vamos ver então se eu morrer na bala. Deixa eu montar os aleatórios. Qual foi, meu parceiro? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, amigão. Só que eu montei esses aleatórios, amigo. Pô, esses caras aí, é tudo frouxo. Ninguém bota a cara não, Pedro. Ah, tropa e 47. Ô, toma. Vocês estão lá no osso, vocês estão lá em cima, olha lá, ó. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Você não manda. Vem, vem, vem. Ah lá, ah lá. Morreu já também. Não vou, não vou salvar, não. Vou relar aqui, tio, filho. Vai, miserável. Olha lá, ó quem que me arrasta, ó. Se eu morrer, eu mato sim, mano. Eu vou te tirar da game se você não me salvar. Aham, tá bom. Me tira lá. Tem um carinha ali em cima, uma ruim. Errei todos os tiros nele. Ai, morri. Travei. Morri, 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 morri. Olha o teu outro aqui em cima. Morri. Ave, mano. Nós tá alto o suco hoje. Vem, vem, vem me salvar. Senão logo eu te expulso. Vai me finalizar. Em cima, tem em cima. Tá em cima, tá em cima. Aí, ó, aí, ó. Na sua frente. Ele coloca um gel pra pegar o meu loot. Que cara desgraçado, velho. Você não gasta gel pra me salvar, não, né, ó. Miséria. Não, você não deitou meu líder, não, não. Que rapaz, agora você tá morto. Morremos, velho. Você é louco. Você é louco, mano. Entra aí pra jogar com nós, mano. O Pedro tá o suco. Tô falando que você tá o suco, mas eu tô... Tô ruim pra caramba também, filho. Abiga, para ali, vim. Parece que tá só, só, gente. Não vou mais salvar o senhor, não. Vem comigo, vem comigo. Tá bom, papai. Vem comigo, vem. Tá bom, filho? Não, vou trocar de roupa na próxima, mano. Você é louco. É mesmo, tá parecendo um mal-médio de salário. Então, tá uma mão... Mó feio. Aqui, ó. Tem um aí, vindo de botão, ó. Já deitei um aqui, já, Pedro. Deitei outro, Pedro. Ai, o gelo não saiu. Morreu? Morreu. Vó, acho que ele morreu. Cadê o cara que te matou? Ai, travei. Não sei. Ah, achei. Vem. Clica, clica. Clica e vem. Clica, aleg. Clica, aleg. Boa, aí, ó. O parceiro salvou, eu. Pois é, boa. Se é o Pedro, não salva, não. Aí, ó. Já tava ajudando com a Loki. Não tem a Loki, não, seu polo. Mas é uma recarga. Fui culpar a Loki. Só o peito. Ó, tropa. Viu como esse Igor é uma pessoa maravilhosa? Em vez dele pegar aqueles 30 conto lá e comprar a Loki pra ele, ele fez sala premiada pra vocês. Lógico, mano. Sortei aí, né? Tá ligado? Cadê o carma? Cadê o carma? O cara não bota a cara nunca, pô. Deixa eu lutear os caras aqui, né? Esses caras aqui é boot, mano. Você não manda isso. Ali, ó. Você só dá frio, mano. Que descoço. Ô, mano. Finalizei com o peito ainda pra você ficar... Tá falando minha, filho da puta. Ô! Fala isso. Não, vou multar. Não fala isso, não. Pelo amor de Deus, cara. Pô, se eu não tivesse em live, filho. E eu ia xingar muito esse cara. Que falaram? Fala assim. Papou-me aqui ou seu filho tá ligado? Pô, mano. Só quando tá em live, acontece esses bagulho, mano. Você tá metendo louco, né? Você quer arrumar pra cabeça, seu aleatório? Vacilão. O Pedro meteu no meio. O Pedro meteu no loco. Aí, vídeo de bocão aí, ó. Vai tomar. Vou papar. Quase que eu papo ainda. Pera aí. Ó, ó. Acosta aí, Pedro. Pelo amor de Deus. Essa menina é boa, assim, na maldade. Ó, e finalizou ainda. Aí, Pedro. De frente com você. Vai tomar. Já tomou uma, já. Pá, pá, pá. Aqui o dele. Pá, pá, aqui o dele. Ele é ruim. Não clica nele, não. Não clica nele, não. Não salva. Não salva. Faz dancinha. Faz dancinha. Pra ele ficar bravo. Olha lá, Pedro. Você está estejando. Ele vai ficar muito puto, véi. Pô, você viu o cara me xingando lá, tropa? Você está louco. Dá, não. Não salva. Você morre, mas não salva. Pô, Pedro. Coisa linda. Coisa linda. Eu acho que ele ficou pulando. Eu montei ele. Você é louco. Ele já argumentou aquele palavrãozinho aí, mano. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Eu só vejo você mesmo, seu vacinão. Você falou palavrão aqui, não é vida mulher. Vamos andar com ele. Deixa ele atirar. Vamos andar com ele. Deixa ele atirar e não é papá que o dele. Vai vir. Capa não que já passou lá. Olha como eu sou ruim, ó. Trilhões. Trilhões. Ave Maria. Ah, morreu. Ah, morreu. Deixa não, finaliza. Vem aqui, um. Cuidado, tem um cara aí, safado. Vai, DP, em cima da mãe. Tá em choque? Morri. Cadê, cadê, Pedro? Tem que ser? Eu tô arrumando a hora aí. Pedro já matou, já. Coisa boa. Paraná. Bora pra ranqueada. Bora pra ranqueada agora. Pô, o cara, eu acho que ficou mó bravo, véi. Não morri não, você viu trilhões, né? Ó. Trilhões dentro do cara lá, filho. O meu filho manda mensagem. Tá mandando mensagem pra você? Pô, filho. Criar uma sala? Ó o global aí, cheio da sala. Bicho, ó. É o rei das salas ali, ó. Tá ligado. É só pedir pra ele. Tô arrastando um moleque, filho. Vamos se concentrar agora na ranque, Pedro. Ó o tanto de gente que mandou pedido, ó, pra mim, ontem na live. Olha isso. Qual foi? Se tiver na live... Pera aí. O cara que mandou mensagem pra mim. Vai. Coloca a ranque aí. Pedro! Vacilão! Coloca a ranque. Vai. Sem aleatório. Pô, mano. Tem que ficar falando ainda pra ele. Ai, cocôzinho do Botico do Miguel. E o Vitinho roncando na K1, Rafa? Eu tranquilo, já. Ele falou pra mim. Tá, pô. Ô, Luan. Moderador é pra ficar... É, assim, ó. Vou te explicar. Compartilha a live do Igor Zera. Se inscreve no canal. Não é pra ficar mandando esse tipo de mensagem, não. Você quer jogar X1? Tá ligado, meu parceiro. Zoioiro, Luan. O Rodrigo Henrique, certeza? O Luan. Moderador querendo jogar X1. É o suco, Luan. Depois eu crio, então. Pra não jogar. Mentira, crio ou não? Tô com pouca sala. Tô com pouca sala. É que lute. É isso aí. Tá boa. Boa, esqueci de trocar a roupa de novo, mano. Eu jogo no padrão, mano. Mas roda no outro ano normal também. É que eu não... Pra mim tá faz. Mas roda no outro de boa. Oi? Faz. Faz mó cota. Já faz uns aninhos já que eu tô com ele. Oi? Cadê o Pedro? Ficou pra trás? Eu tava respondendo mensagem. É só o Pedro só, filho. Eu tava respondendo mensagem. Pô, tá caindo o mapa inteiro aqui em clock, Pedro. Filho, tá caindo o mapa inteiro aqui. Olha o cara aqui. Morri, morri, travou. Morri. Ah, não. Cara, eu fiquei pato no lado. Não acredito. Muito caro, amigo. Pô, morri já, mano. Pô, velho. Vai, não. Igor, sei lá pra eu fazer tripada. Por favor. Te amo. O meu deu uma bugada insana aqui, assim, na maldade. Bugou. Bugou, mano. Nossa, também capturou a coisa, mano. Pô, pariu. Cadê o Pedro? Pedro morreu? Cadê o Pedro? O meu... O meu... O meu... O meu travou. Não sei no que que deu aqui. Vai, Pedrinho. Não, vai, não. Pedrinho, pô. Pedrinho é bufo. Pô, eu sei. O que morreu? O Pedrinho caiu no jogo pro... O... 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 Morri, mano. Morri, velho. O... O celular ficou assim, Pedro. Pô, não é meu celular, não. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, depois eles me chamam, ó lá. O... O... O suco, filho. O Pedro morreu. Morre lá logo, mano. Deixa eu jogar um CES aqui, tropa. Enquanto ele tá lá na partida. Ah, o Pedro já vai morrer, já. Pô, meu, travou, mano. Se não ia catar aquela arma lá, já ia dar um monte de tiro na cabeça daquele cara que tava do meu lado. Quer ver clipada? Vai clipando, então. Outro CES lá, você viu, né? Você viu? O tiro de MP5 de longe. Deixa eu montar aqui, senão os caralho... Clipa aí, então. Vamos ver se eu vou me sair bem. Depois dá pra mim clipar também, tropa. Nós já ficou com uns 5, 6 vídeos clipados ali na minha galeria. Aí, tropa. Essa menina aqui tá aí no chat aí, ó. Eu ganhei de 7 a 0 dela. Coisa linda. 7 a 0. Fácil. Vai tomar. O cara vem. Eu tô alagando. O cara nas minhas costas, me atirando, que nem doente. Só peito que eu sou... Cuidado, hein. Sou um baile. Eu estrafe. Vindo de bocão. Morri. Vindo de bocão. Faltar um. Faltar um. Faltar um. Eita, levei os quatro, hein, tropa? Coisa boa. Aí, ó, você não queria clipada? Só ali em cima do telhado ali, derrubei três. Seu nótio desligou, Miguel. Ah, sai daí, ó. Clipada de desert? Pera aí, mano. Tô de MP5, tropa. Peguei MP5. Próxima eu pego de desertinho. Quase que eu tô com bala, né? Pô, os cara tá morrendo todo, mano. Gastei meu, morri. Tem um cara aqui, mano. Ai, véi. Nossa, passou muito da cabeça dele, véi. Nossa, ia dar trilhões nele. Olha esse cara. Olha. Cê é louco, filho. Tomou. Botou a cara, tomou. Só peito. Coitado que eu olhei daquele cara. Pera aí, global. Deixa eu terminar esse CS aqui. A gente já joga, já, mano. Pedrinho deve até esperar lá. Morreu a... De novo, cara. Pô, já vou dar trilhões um ali. Um no aberto ali. Rapidão. Vou deitar um ali. Pera aí, Pedro. Pera aí que não já joga. Cadê, 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 cadê? Dei só o peitão. Esquece. Vai ser peito, vai ser peito. Vou deitar no peito. Morri, mano. Tapa. Tem que ser capa. Não dá, mano. Não dá, mano. É muita gente, velho. Contra só... Eu sozinho. Cê é louco. Não, deserto. Vamos ver se sai clipadinho em deserto. Pô, tropa. Eu sou morro. Se eu tô ruim no MP5, imagina deserto. Vai ser só peitão. Cê é louco. Sai um capinha cagado ali, ó. Na deserto eu sou ruim, mano. Cê é louco. Como não? Vamos ver se alguém botar a cara ali. Ó o outro. Vai. Pode ir, escudo. Ó o outro lá em cima da casa. Nossa, se eu tivesse que o MP5. Ó aí como que eu sou ruim de deserto, mano. Tá vendo? Não dá, mano. Ó o MP5 com aquele cara lá em cima da casa, lá, ó. A deserto não chega lá, ó. Falei. Tá de... Focadão de Snap 1. Olha lá. Vai, mano. Fica agachado, velho. Fica agachado. Agachado. Vai tomar de novo. Falei. Toma. Morri, topo. Morri. Tem um cara focadão de... De Alpenmin. É aquele lá, ó. Ah, morri, mano. Morri por gás, velho. Olha lá, tropa. Sou mal ruim de deserto, velho. Não tem como. Você viu o cara paradão lá. Sou ruim daço. Você é louco? Não dá. Se eu tiver de MP5, eu dou barco ali dois caras lá, ó. Em cima da casa. Ó, a casa. A casa. A casa tá boa. Ó, deu um lotezinho bom aqui no mim. Vamos ver, vamos ver, tropa. Vamos ver. Pô, mano. Tá bugando demais. Tô errando muito, meu. Eu finalizo. Quero ver eu não finalizar, filho. Esse cara tá tudo na base. Tem um cara de ar. Vou pegar lá. Ó. Cê é louco, tropa? Eita, a casa tá muito apelona, fi. Deixa eu vir esse inferminho aqui. Deixa eu jantar o carinha lá, vai. Não vou mais, não. Pode ficar aí. Géuzinho em pé Caiu atrás do caixote Ave Maria, doido, respeita Não tem como, filha Fiz amor Tô falando pra vocês, tropa, a capa tá 100% Só capa Olha o carinha aqui já não meteu o pé Mais um pontinho Deixa eu ver se comprei ainda Ah, vou gastar bala, mano Tô 100% de bala Um carinha ali, ó Ele vai ser o próximo Mas ele vai rudir algo Acho que eu sou boa, amigão Valei Bem no bumbum Já deitei mais um Ah, você é louco, a capa tá muito boa, mano Não tem como, tropa Não tem como A K tá Com um bobão ali em cima da casa Já era Vou pegar meu loot aqui Nem vou pegar W, mano Tô jogando mó Bem KK Tá mechizada Mech, mechizada Tá bom, vou ver se eu consigo fazer outra sala premiada, mano Só tem que ir lá comprar, velho Os códigos Ligado Sala premiadinha Todo mundo pode jogar Só compartilhar live com seus amigos aí, ó Mano, posta nos seus status Posta Posta tudo em qualquer lugar, mano Que vai ajudar bastante Pai, não é ruim no Free Fire, mano Mas só brinca Coitado esse cara, mano Coitado esse cara Acho que daí tá falando assim Ah, é hack, é hack, é hack Morri, mano Agora não tem como, não Os cara veio Com tudo pra cima de mim Já era Perdendo Aí Aí, deitou de Pô, velho Olha isso, mano É, logo Perdemos ainda Pô, destruí essa partida, mano Destruí, velho Ó, ouro 1 ainda, troca Nem jogo muito CS Só joga assim mesmo pra brincar, mano Quantos com 11 kills? 5 mil de dano Olha isso daqui 135 Só esse maninho aqui Que deu 2 mil 305 Que é louco Carreguei o time Fazer 4v4 Sala premiada Vamos ver, mano Salve, loudcoman, mano Todo mundo junto Muito obrigado aí, velho Pela sua presença Se eu fazer Sala premiada Eu vou fazer 4v4 Então, mano Quando eu for lá comprar Aí eu vou postar Nas minhas redes sociais O dia que eu vou fazer Sala premiada Fui mesmo Aí todo mundo Fica sabendo, hein Mas sem esquecer, mano Se vocês quiserem Tipo um camp solo Que nem da última vez Que eu fiz Foi da hora também Mas se vocês quiserem 4v4 Faz também Se eles pegam suas lines aí E dá ali Tá ligado Sem trolar, tropa Sem trolar Tipo Sem subir em cima de casa Sem 12 nova Sem a WM É gelo Bala e coco Tá ligado É tudo, meu parceiro O Rodrigo do chat Se não Se não for Nem vou aceitar, mano Vou jogar uma rank Pode parar, então, tropa Próxima Sala premiada Que vai ser outro dia Claro Que agora eu vou Tô jogando uma rank Adinha aí Só Pra dar uma livezinha Boa pra vocês Próxima aí, ó Eu faço 4v4 X1 eu não vou fazer mais Porque deu muita pessoa Trollando, entendeu Tipo assim Não sabe jogar X1 Tamo junto, mano Tamo junto Entendeu, tropa Eu não faço mais X1, mano Não faço Porque se não Dá muita pessoa Trollando Vai Da última vez Não deu certo X1 Da última vez Muita pessoa Pegando lanças Tá ligado Bastante gente Reclamou um pouco Do X1 Eu também Não gostei Não, mano X1 tem que ser Certinho Entendeu Mas as pessoas Não sabem jogar Não É foda, tropa Porque aí tem gente Pessoa que entra De fora aí Na live Que é a primeira vez Que entra no canal Vê um X1 Desse tudo Desorganizado A próxima vez Nem entra Tá ligado Então a gente Tem que fazer As organizações Tudo certinho Hoje eu iniciei A live mais cedo Tropa Eu iniciei a live Duas horas Duas horas não Eu quero que são É já Já é Duas e trinta e cinco Aqui embaixo Nem vi Também Duas e Trinta e cinco Da tarde Mano Vou até As quatro As quatro Não Vou até As três Ok Uma horinha De live Pra vocês De boa Juninho Tá jogando Pedrinho Saiu O suco Morrendo Lá Vou puxar Uma arruma Que ela tinha Solo Aqui Tá ligado Aqueles picos Ô Calma Não pode Divulgar Mano É coisa Aqui no chat Tá ligado Se não Eu tenho Que ocultar O seu Comentário Tá ligado Não pode Divulgar Canal Se você quiser Tipo assim Ah Divulga Meu canal Aí Aí Eu falo Entendeu Mas não Não pode Não pode O chat Proíbe Isso Entendeu Não é Nem regra Minha Mas se você Pedir Pra mim Eu divulgo Na hora Deixa eu acabar Isso aqui Miguel Deixa eu quitar Aqui É três pontinhos Perde Peraí Então Que tem Vai Entra Aí Vou Esperar Entendeu Mano Nem regra Minha Olha o LP Aqui Ia jogar Comigo Também Entra Aí Miguel Visão LP 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 Alô Alô Beleza Tô calmo Agora eu tô Agora eu tô Deixa eu ver aqui Tem um moleque Que também quer entrar Mano Eu vou jogar Rank Mano Depois nós joga Coisa Então bora logo Peraí Coloca Skod Aí Peraí Vai Pode ir Vai Dá gol Aí Mutei ele aqui Mano Pô Depois Vai Vai Arranque Pô O que Que tá Acontecendo É Pra Ficar Fazendo Isso Não Loki Ele Tá Cancelando E colocando De novo Peraí Oi Eu vi Que tu Acabas Jogando Fui ver Se tu Tava Em live Tô Em live Mano Tem que Ficar Um Assim É Pica Vem Aí Bora Bora Começa Beleza Vai Bigão E aí Meu parceiro Tranquilo Ô calma Na próxima Você entra Mano É que eu não Tinha visto Seu Seu comentário Aqui Na próxima Você entra Pode parar Já fica Na ativa Aí Oi Vamos ver No pc Aqui Ah no pc Não dá Pra jogar Vocês jogaram É Eu bani Eu bani Esse safado É o que? Se eu Não 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 tava Quem tava Na live Viu que tava Sem um avatar Mano Então Eu acho Eu acho que Vou lançar Mal Aham Mais elétrico Pô mano Então vou fazer um 4v4 Então Aí sim Você Aí cada um chama Sua line Pode chamar Quem que cê quiser Vai ser Vai ser assim Quem Quem ganhar Primeira Sala de amanhã Vou Pode? Vou ver Porque o 4v4 Participa pouca gente Entendeu? Tipo assim Ah Eu faço Uma sala Pra duas lines Jogar Aí as outras Que o senhor Também vai querer jogar Tá ligado? Por isso que eu faço O negócio Que é pra todo mundo Entrar Mas vamos ver mano Vamos ver Vou pensar no seu caso Não tem que dar pra pagar a sala Não tem que dar pra pagar a sala Não tem que dar melhor ainda O que é que fala O que é que eu participo É É Oi O que é que eu participo É É É verdade Esse é o seu seria Ah E o pai tem que ficar bancando Os códigos Né Não Sou safado Mano A última partida que eu joguei de sala Eu joguei muito de M60 Você me acha É mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Amigo Oi Mas três Tem que ter giro na cabeça Aí sim Eu não sei jogar muito de M60 não Eu não sei jogar muito de M60 não Só joga com o mesmo de Com as arminhas mais básicas Você viu a AK né Destruidora né O AK tá Na mira branca A AK é Na mira branca Ela dá Nossa É louco Aí quando você puxar a mira É só P É verdade Eu tô com um bipod Alguém quer Aí tá marcado aí E aí E aí No que No que nem Suave mano Pô Tem que achar o colete aí Não Tô sem Só tô com um capa dois só Tem que deixar aqui pra Putz não Aqui ó Tô sem Nossa Eu tô com o colete lá Aqui Sacanada Minha A AK aqui ó Oi A AK aqui ó E nessa casa aí Tem a AK Eu vou pegar Vou pegar A AK Isso Vai Vai Descar Mano Descar Mãe 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 É louco Dá uns capinha da hora Pô Descar Você não gosta não? Vai 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 Cara Vai Cara Eu gosto Eu jogo até Descar Vai Car Descara Ajeita Descar Aqui rapidão Viu O MP40 Aí ó Vigilador de MP40 Beleza Ó Acabou de pular Acabou de pular Vai Carcado Tem 3 e 24 Deixa Só o peito Mas nem tem Ele também mata É lógico Fazer o que né Então Se a melhor Só vai grudar no peito A culpada é ela Pô E eu mato Eu morro Cuidado Deve ter mais gente Aqui mano Por sinal Que certeza Eles que lutam É lógico Abrei com o colete Dele Vocês estão com gel Aí Eu tô com Ó A capa 2 Aqui ó Tô de capa 1 Mano Eu sei que Eu tava brindadão Nem fui ver Aí quando eu vou ver Eu tô assim Nada Tá bom De capa 1 Coletivo Bolsa 2 Aqui Pô Tropa Abri um negócio Aqui na minha tela Que eu nem vi Foi mal Nem vi Acho que eu perdi Algum botão Aqui Salve Pedrinho Aí sim mano Tá na live aí ó Pô Nem deu Eu tava jogando C Se lá Você ficou off Eu ia jogar Com você de novo Eu tirei Eu tirei Foi mal Perdão aí Peraí Deixa eu dar um bolo XM8 aqui ó Deixa eu ver O que eu quiser Tá aí dentro Do quartinho Nossa Deitei um Ainda mano Tem que vir Tem que vir Alguém comigo Vai Vai Peito mesmo Peito mesmo Vai ser peito mesmo Morri 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 mano Dá pra salvar Dá pra salvar Dá pra salvar Ah não dá não Tem costa também Aí se deitar esse Ele não salve Morremos Eu matei um Eu matei um Ali no susto Véi Eu matei um ali no susto Véi Pode calma Não pode Não pode divulgar Não pode divulgar O seu canal No chat Se não Vai ocultar Se não O moderador Vai ocultar Aí ó Falei Não pode Se você pedir Pra mim Eu até Posso Divulgar Seu canal Só fala aí Mano Que eu divulgo Você na maldade Que nem ontem Né Tava lá no Na sala Premiada Lá Tropa O cara Mostrou o Instagram De lá Mano Falei Passa lá no Instagram De lá Pô Se não O moderador Aí vai ocultar Mano Seu Seu comentário Tá suave Tá suave Mano De boa Minha quizá E aí Miguel Como que tá Lá na guilda Lá Oi Beleza Oi Oi É o Insta Da GameWin Que eles tão perguntando É Que ele tava Divulgando No canal dele No chat Mano Não pode Tá ligado Tu tá Estrada Aqui né É Mano E aí o cara Tá te prejudicando Mano Não É que É que não pode Entendeu É lei ali Do É regra do chat Entendeu É que não pode Porque senão Eu tenho que ocultar Mano Aí os Aí os meus Moderadores Ocultam Entendeu É que não pode É regra Livezinha Mas se falar pra mim Eu divulgo Entendeu Sem problema Aqui na live Eu divulgo Tem nada não O que não pode É no chat Mas tá tranquilo De boa Tô com mais par Doze Ó Tem XM8 Tem cara aí Tem mesmo Tem cara ali Comigo Ó Vem 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 Peraí Tamo chegando Tamo chegando Vem pra fora Vem pra fora Vem pro meu lado Vem pro meu lado Aí Chegamos Chegamos Mano Você é uma de luxo E eu tô com essa arma Que mó ruim Não vou dar não Doze e nove Doze e nove Doze e nove Não fica perto não Ficar em cima também Falei Olha isso Fica em cima da casa Mano É muito nerd Vem Vem Ai se mudar Calma Tem que Finaliza Finaliza Já tá chegando mais Tá chegando mais Falei Ah não Caramba Não dá mano Não dá Os caras Vem pra mim Tá de boca Mano Hello Platininha 4 Cansado Mas depois Mas depois eu subo É facinho Subir pra Dima Dima Até Dima 3 Eu subo Suave Aí depois Dima 4 Batimento E já Não sei Não falou nada Ele não falou nada Ah então vamos Coloca do Ivo Eu vou baixar aqui também Entendeu não Vou baixar aqui também É que Na hora que eu entro Lá na partida Lá eu aumento E dou pra mim Escutar os passos Dos caras Olha Vai dar retorno Salve Felipe Mano Tamo junto E aí Ruan Beleza Aí tropa Quem for chegando Na live Já vai deixando O like E compartilha A live Com seus amigos Tamo junto Agradeço A participação Nossa Buguei A participação De todo mundo Aqui Na live Tem hora Tem hora Tem hora que eu falo Eu falo 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 Até começo Embolar Com minhas Próprias Palavras Minhas Próprias Palavras Minhas Próprias Palavras Por causa Por causa Eu to pensando É É Muito lindo Mano Tá lindo Já vou meter Meu abicão Aqui Tá ligado Vou me expor Aqui Tem um pouquinho De delay Mano A live Assim que é bom Estelador Safalho Quando eu abro Sala premiada Pô Luan Tava ali Em Mars Elétrica Ali Teve um cara Que tava Tela Na minha live Foi buscar Ali lá Vai bater Panela Não Você participou Da segunda sala Não Mano Sei lá Pô A segunda Sala Foi que nem Viu Matou Tipo um Campo e solo Entendeu Ô Felipe Oi Eu fiquei Meio Perdi Eu tava Lá no Exato Aham Ô Felipe Tem vaga Na guilda Mano Oi Oi Se for Mano É mais fácil Você fazer Assim Você quer Fazer Do 4 V4 A equipe Que ganhar Já ganha O código Tá ligado Porque é pouca Equipe Não é Sim Quem quiser Participar E colocar A line Para jogar Não Porque Acho Três Equipes Não vai Três Ou quatro Não sei Não faço a mínima ideia Mas E lá Vão Vendo Quem tiver Na live Você fala Tempo Ter um Grupo Aí eu vou Fazer Assim Ó Vou dar Oportunidade Pra quem Que tá Na live Assistindo Vai concorrer Na sala Premiadas Tá ligado Ó Colete Dois Aqui Ó Aí na cabaninha De Aí quem Tiver Na live Assistindo Eu vou Dar oportunidade Só pra Quem tá Na live Pra Ganhar O Codiguinho Aí a próxima Vez Eu dou oportunidade Pra outras Pessoas De fora Também Tá ligado Mas Eu vou Fazer Esse 4 V4 Fazer Eu acho É mais da hora De ficar Ok Tem que ver É Tem que ver Tem que ver Tem que pegar O dinheiro E ir lá Pra comprar Lá no Coiso Lá Comprei Lá naquele Comprei Lá naquele Barzinho Lá Barzinho Tá ligado Tá ligado Aqui na Cadê Espinho Também Vendi É mesmo Nem sabia No que Tinha fechado Funcionando Ah pode Pá Não Saber É Mas É Isso É Não Não sabia Eu fui Lá no Barzinho Lá Comprei 3 Aqueles Códicos De 10 Tá ligado Ah Poxa Você fez 3 Sala 3 Sala Mano Fiz 3 Sala Você perdeu Tem o pador Aí ó Tô colete 3 E capa 1 Aqui ó Que capa Você tá Zero Sem capa Sem capa Tem cara chegando Capa nele Nossa Peguei Nossa Ele tá Alagado Ele tá Correndo Ó Tem mina aí ó A minha A cara A costa A cara A costa Olha isso Mano É Bait Pô Toda Vendo Eu tô Morrendo Mano É Bait É Bait Dá Com Duas Eu Acho Nossa A cara É Em cima Postos Também Nossa 8 Na Vai tomar Três Segundinhas Ó O Pedro O cara Coloca Pedro Lindo Ainda No Negócio De moderador Dele Que eu Passei Pra ele Pedro Lindo Nossa Nossa Peitinho É O Gordinho Saliente Que vai Ganhar Caposta Vitinho Com Lanche Aí O Cara Aí Na sua Frente Vai Morrer Peraí Eu Não sei Qual Que eu Olho Aqui No Notebook Olha No Seu Celular Não Olha Notebook Minha live Tem Delay Mano Eu Sei Na Sua Direita Sua Direita Sua Direita Ah Morreu Faleceu Aí Tava De Bate Por Isso Que Ele Matou É Próprio Do Do Youtube Mano Esse Delay Zinho Aí Não Tem Você Pergunta Pro Coffee Barreto Lá No Direct Eu Vou Perguntar Pra Ele Lá Eu Tentei Tirar Mas Não Consegui Não Tem Que Mandar Uma Mensagem Pra Ele Lá Perguntando Tem Que Marcar Território Ô Louco Calma Calma Pedrinha Moderador Aí Ó Pedrinha Tá Insano Mano É Isso Aí Pedrinha Continua Assim Mano Uma Horinha De Live Já Coisa Boa Aquela Live Só Pra Descontrair Com Vocês Tropa Só Pra Dar Aquela Descontraída Mano Era Pra Eu Abrir Live Hoje Quatro Hora Que Era Combinado Vim Pelo Felipe Tamo Junto Alex Viu Pelo Felipe Mano Aí Sim Felipe É Da Nossa Guilda Pô Lá Da Game 1 Lá Cê É Da Guilda Também Mano É Que Tem Um Monte Gente Na Guilda Pô Oi Hoje Eu tava Tchau É Aí Eu Não Abaixei Por Caso De Tem Uns Bagus Da Minha Irmã Da Faculdade Aí Pesa Né Mano É Pesa Aí Se Travar Um Bagus Da Faculdade Dela Ela Te Mata Filho Nossa Mano Mano Fiquei com Muita Vontade Tá Ligado Apertei Abaixar Nossa Mas Dá Vontade Mesmo Ô Meu Coisa Saiu Aqui Eu Acho Falei Peraí Peraí Desconectou Aqui Rapidão Pula Pulaí Pulaí Peraí Troca Peraí Que Deu Bug Aqui Pulaí Pula Longe Pula Longe Peraí Troca Que Que Deu Vim Pelo Felipe Peraí O Felipe Tá Tá Fortalecendo Quem veio Pelo Felipe Tamo Juntos É Nóis Tamo Juntos Leonardo É Nóis Cachorro Caí Mano Que Eu Tenho Que Ficar Escondido Aqui Que Deu Deu Coisa Aqui Peraí Que Tá Que Eu Tenho Que Reconectar Aqui De novo Caí É Muito Doente Manda Quatro Doente Morremos Mano Eu caí Tô doente Por que Quatro Quatro É É Travar É Pra Travar Watts É Pra Travar Watts Não Não Ah Tá Ei Dá Cover Aí Pode Ficar Só Ver Estrada Peraí Pô Reconecta Mano Não Quer Reconectar Por que Peraí Tro Peraí Aí Agora Foi Fechar Aqui Foi mal Tro Perdão Perdão Tinha Mas resolvi Já Resolvi Já Perdão Nada Perdão Nada Ó Loco Porque tinha Desconectado O cabo Aqui Aí tem que Reconectar Tudo de novo Entendeu Desconectou O cabo Vai Tá De volta Tá Tá Mendo Tem Thompson Aqui Ó Tom De volta Aí Valeu Peraí Deixa Responder Se Sinal De Responder Se Maldito 10 10 10 10 balas De Sem Bolsa Tem que ir Lá Para Central Lutear Mano Ou vamos Segurar Vamos Segurar Vamos Dar um Boiazinho Vamos Dar um Boiazinho Boiazinho Vamos Segurar Então Dá Não Dá Pô Dá Não Só Se Doente Não É Se Doente Não É Tamo Junto Lone Que Veio Pelo Laude Cal Muito Obrigado Pela Presença De Vocês Aí Mano Olha Só Agradece Hein O O Cirol Mano Ele Tirou Um Monte Cara Mano Da Cofe Fez A Limpa Fez A Limpa Logo Logo Vai Abrir Peneira Para Cofe Já Fez A Limpa Lá Tem Que Fazer Mano Às Vezes Porque Tem Cara Que Que Fica Solo Lá Pô Não Tem Como Não Aí Tá Ligado Aí Eu Fiz Uma Pergunta Muito Aham É Mano Tem Que Organizar Várias Coisas Ainda Você é louco Porque Não dá Não Oi Deixa eu ver A Duda Não 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 Tá Salve Johnny Todo mundo Tá vindo Pelo Felipe Só agradece Felipe Fortalecendo Por que Por que Não Não Ela Ela Tava Ela Tava No Início Acho Que Ela Saiu Oi É Pô Tem Que Assistir Até O Final Já Dão Uma Uma Horinha Já De Live Já Tropa Acho Que Essa Vai Ser A Última Partida Tropinha Já Vai Deixando Seu Like Compartilha Live Com Seus Amigos Amanhã Tem Live De Novo As 4 Da Tarde Mano Pode Vim As 4 Da Tarde Que É 100% Tá Ligado 100% Que Vai Ter Live Aqui Todos Os Dias As 4 Da Tarde Hoje Eu Abri Um Pessoci Em Tropa Então Só Colar Na Live Vai Ter Todos Os Dias É Print É Print Peraí Deixa eu Ouvi Um Ót De Ót Essa Não é Da Boiá Pô Porque Não está Segurando Bem Ó Pô Quem entra Aqui na Live Só vê Eu morrendo Faz Eu vou Sair Fora Dessa Live Véia Ele Só Morre Tem que Dar Um Boiá Colete 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 Agora Colete Colete 3 Lá Traz Lá Em Balbeiro Vão 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 Vê Ah Tá Tá Perto Então Vou Voltar Lá Mano Tô De Capa 3 E Coletivo Pô Nem Se Esqueceu De Me Usar Preciso De Uma Bolsa 2 Também E A Chega Aí Olha o que o Miguel Falou Isso Aí Tudo Entrou Entrou Vamos ver Dudo Miguel Falou Assim Que É Mano Até o Finalzinho Da Lá Tem Que Ficar Aí Tá Aí O Colete 3 Vim pelo Felipe Mano Só Agradecem Que Tá Vindo Pelo Felipe Só Vilão FF Tamo Junto Mano É O vilão Aqui É O Xará Aqui Que Falta De Consideração Comigo É Sacanagem Um negócio Desse Última Partida Aqui Que Vai Dar Boiá E O Se Não Tá Pô Tem Que Ficar Telando Miguel Se Eu Morrer Só Capa Cadê O Colete 3 Ah Boa Boa Vambora Doce Doce Vivo Mano So Quase Pra Falar Que Você É Lindão Vivo Tá Luz Tá Doido Tá Doido Pô, quando a gente quer dar buiá, nós dá, mano. Porque aqui eu jogo muito ruchadão. Aí eu acabo morrendo. A ver as temporadas vão pegar mestre? Vamos. Na live. Na live. Vamos ao mestre e na live. 100% focado ao mestre. Todo dia, hein? Todo dia. Todo dia às quatro. Aí já era. Vai esconder ali. Aí está meu primeiro. Falando pra dar uma chance. Ah, não. Qual foi? Deixa eu ver o chat aqui agora. Meu primeiro. Olha lá. Não aceito isso não. Ô, louco, Miguel. Vai dar namoro aí, ó. Legal, legal. Aí está ali, ó. Pô, ela que está falando, filho. Não é nem eu. Primo, se dão certo. Lança? Agora, daí. Cansado, filho. Dá esse lance aí. Quero ver o que eu vou jogar de lança. Tem bar. Acho que tem o poder. Tem bar do SMG aí? Não. Não? Tô com mó venta só, mano. Pega aí, pode pegar. Tô full 3, hein? Tô com mó de 4. Opa aí, opa aí. Pode upar. Vou descer aí, não. Ó a preguiça. Aqui já é buiana certo, já. Nossa. Achei mais bala. Coisa boa. Não. É SMG. Vamos aí. Não vai ficar preso no gás, mano. Já vai subindo aí, já. Vai dar briga, ó. Está aí. E a dúvida. Ó. Meu chat não é pra dar briga. Certo? É pra se interagir, senão não vai morrer aqui. Na onde? Em cima, em cima. Lá na pedra, ué. Na pedra? Em cima. Eu tô vendo a live ali. Vou jogar um lança lá. Relaxa, relaxa. Aqui tá safe. Onde que eu tô? Vem, vem. Vem pegando a negativa aqui pra cá. Morreu. Já é. Não tem nem como eu ir aí. Tá bom. Nossa, DCS. Que lixo. Relaxa. Só direita. Lá atrás. Ali? Vem, ó. Ah, cê é louco, mano. Morreu, mano. Eu e o Bigão não sei. Tá, tô, tá. Qual foi? Qual foi? A Esther falou assim. Eu e o Igor não sei. Tá, 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 tá. Não sei de nada, filha. Ah, eu vou lá ir comigo, hein. Não sei. Eu vou, né? Não sei de nada, pô. O meu negócio é... O meu negócio é profissionalismo no jogo e... Então, aquela menina que você mostrou lá na rua pra nós? Morrindo com... Posso? Ah, f... Mano. O Igor, então, aquela menina que você mostrou lá na rua pra nós? Não, pô. Será? Não. Ai, ó. Verdade. É ruim, o Bigão está. Sobrou pra mim, hein, mano. Sobrou pra mim, véi. Cês é foda. Sobra pra mim esses B.O. aí, ó. Que menina, hein. Meu negócio é profissionalismo, tropa. Jogo é profissional e vida pessoal é outra coisa, mano. Que menina aí, hein, Igor. É senhor? Não tenho nada. Nada, nada, nada. Não. Vou finalizar a live, hein. Pode ir pra outra hora, pô. Deixa o like e compartilha que amanhã eu tô de volta. É isso aí, mano. Amanhã o Miguel tá de volta aí, ó. Tropa, todo mundo que tá assistindo a live aí, ó. As quatro horas da tarde, amanhã. Já deu uma hora e vinte e oito minutos de live. Muito obrigado pela presença de todos. E se for sair da live aí, ó. Deixa seu like, não esquece. Tamo junto, é nóis, hein. Eita. Amanhã, hein, tropa. Quatro horas da tarde. Falou, falou, falou. Falou, falou, mano. Tamo junto. Aí, tropa, amanhã aí, ó. Se escola aí de novo aí, ó. Tamo junto. Ó. Mesmo que a live vai acabar, compartilha a live nos seus status. Mano, todos os dias vai ter live aqui, ó. Então arrasta bastante gente aqui pra live aqui, ó. Pra participar com nós. Pra ficar no chat aqui, ó. Dando risada. Mano. É nóis que tá. Tá. Vou finalizar a live aqui. Tamo junto, é nóis, tropinha. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer a Deus também, né, por mais um dia. Mais um dia de live aí, ó. E se Deus quiser, amanhã todo mundo vai estar aí também com nós. Beijão para todos. Fui.